Você conhece o Manowar, banda americana formada em 1980 lá em Auburn, Nova York. Os caras estão vindo aqui para o Brasil para uma mini-turnê que vai passar aqui pelo Recife. O serviço completo está aqui na descrição, os ingressos já estão à venda. E por isso nós resolvemos fazer esse vídeo aqui de músicas essenciais que a gente nunca mais fez. Rafael, explica aí para a galera o que são as músicas essenciais. Músicas essenciais são aquelas músicas que não necessariamente são as melhores, as mais populares, mas aquelas que resumem o que é a banda. Se você conhece uma pessoa que nunca escutou essa banda e teria que dar 10 músicas para ela conhecer a banda de um modo geral, essas são as músicas essenciais e essas são as que a gente escolheu para você conhecer o Menowar. Se você não conhece o Menowar, outra coisa, a turnê está rolando aqui no Brasil, para quem está nos vendo no presente e não no futuro, mas essa turnê começou faz um tempo. Eu fui para o show do ano passado. Se você quiser saber como é que foi o show em São Paulo ano passado, também está aqui na descrição. É isso aí. Aproveite também, já se inscreve no canal, deixa o like no vídeo. Somos um canal aí há seis anos falando de rock e metal aqui no YouTube. Também torne-se membro aqui do canal, que tem inúmeras vantagens, e você nos ajuda, claro, a manter esse trabalho vivo. Mas vamos lá para a nossa lista. Ela não tem ordem, não tem muita coisa, é uma lista pessoal, né? Então não xingue a gente nos comentários. Mas vamos lá, décimo lugar. Décimo lugar aqui da nossa lista, Battle Hinder. Aliás, deixa eu explicar como é que funciona. Nós fizemos, cada um de nós, uma lista de 10 músicas, eu escolhi 10. Rafael escolheu 10. O que coincidiu, a gente vai botar aqui logo, são 4. E as outras 6, eu escolhi 3. Rafael escolheu 3. E a gente vai alternar aí. Mas vamos lá, Battle Hinder, música que fecha o álbum homônimo Battle Hinder, de 1982. Uma faixa épica que se tornou um dos maiores clássicos da banda, no heavy metal, dos maiores clássicos do heavy metal. Uma introdução lenta, melódica, que vai crescendo até um clímax poderoso. O vocal do Eric Adams aqui tá foda. Música essencial aí. O que é que tu acha, Rafael? Rapaz, Battle Hinder é o primeiro hino, um grande hino da banda, né? Um grande clássico. Temos faixa a faixa aqui no canal, inclusive, né? É a faixa título do álbum de estreia, do Menor. É uma faixa épica, assim, que no show empolga todo mundo, né? O Menor, a gente vai acabar repetindo isso aqui, é um grande fazedor, criador de clássicos e de hinos do metal, né? Quando eles perceberam que são grandes criadores de hinos do metal, eles fizeram vários e vários e vários. Então, essa lista tá cheia de hinos. E Battle Hymn foi o primeiro hino. Foi, eu acho, quando caiu a ficha de, opa, a gente sabe fazer hinos do metal, né? Então, Battle Hymn, claro, que tinha que estar aqui na nossa lista. Black Wind, Fire and Steel, música que encerra o álbum Fighting the World, de 1987. Um grande disco. Aliás, na minha lista, né? A gente vai falando aqui ao longo do vídeo. A maioria das minhas músicas são do Fighting the World e do Battle Hymns. Mas, tudo bem, são os dois álbuns que eu mais gosto da banda. Música poderosíssima, um verdadeiro grito de guerra do heavy metal. Uma música que exala agressividade, poder, guitarra rápida, bateria intensa. Os vocais do Eric Adams sempre são destaque, né? Uma música que tem uma energia avassaladora. Outro grande hino do Manor. Rafael, concorda? Sim, é uma grande música. E o que é interessante nesse álbum é que o álbum é Fighting the World, né? Que tem a faixa título Fighting the World. Que é uma faixa mais hard rock que chega até a remeter um pouco ao Kiss. Só que Black Wind, Fire and Steel já é outra linha, né? É um power metal com aquele pedal duplo de bateria, né? Bem estilo power metal. Claro que o vocal é aquela linha mais narrada, né? Mais trazendo o empoderamento do metal. Mas assim, a sonoridade instrumental é bem power metal, né? Então, é uma linha sonora aí do Manor que é interessante trazer, né? Que se aproxima um pouco mais das bandas de power metal, como Halloween, por exemplo, né? Então, grande faixa aí também merece ser lembrada aqui nas nossas músicas essenciais. Outra coincidência minha aqui e de Rafael, Kings of Metal, Other Bands Plays, Manor Kills. Claro, outro hino do Manor, um dos hinos definitivos do Heavy Metal, uma música que não pode ficar de fora de qualquer lixa, de qualquer show da banda, né? Uma letra que celebra o orgulho de ser fã do metal e que celebra a própria banda, né? É um manifesto aí sobre a lealdade, a poder, a atitude dos seus fãs. Um riff mais cadenciado, um riff espetacular de guitarra. Essa é uma daquelas músicas que o Manor acertou na veia, né? Refrão icônico, energia contagiante, música foda. E é isso aí, Kings of Metal. Então, por isso que eles se intitulam, né? Os Reis do Metal. É, é uma música que é até uma das óbvias que tinha que entrar nessa lista, né? Kings of Metal não poderia deixar de entrar na lista de músicas essenciais, melhores músicas, mais populares do Manor, porque ela realmente é um clássico indiscutível. Letra poderosa, né? Que até é um pouco cômica, né? Assim, se você levar muito a sério, você não consegue entender o Manor, né? Tem que dar aquele desconto, né? Aquela coisa, exaltar muito o metal e o estilo de vida do metal e tudo mais, né? Other bands play Manor kills, né? Isso no show, todo mundo grita em uníssono, né? Other bands play Manor kills, né? É sensacional, super empolgante. É, faixa essencial com toda certeza, assim, daquelas que... Listas são polêmicas. Eu tenho certeza que você discorda de várias coisas aqui, e colocaria outras músicas, mas essa aqui eu tenho certeza que você colocaria. É isso aí, vamos pra próxima. Nossa última coincidência aqui, a partir da próxima, são músicas alternadas da minha lixa, da lixa de Rafael. Brothers of Metal, parte 1, lá do Louder Than Hell, de 1996, né? Brothers of Metal, we'll always be there. Outra celebração, outro hino, né? Só tem hino aqui nessa lista. Então, acho que a galera não vai discordar muito, não. Mas é uma... Uma música marcante com um refrão mega forte e contagiante, que reforça, né, na sua letra, a união espírito de camaradagem do mundo do metal, né? Então, Brothers of Metal é mais que uma música, é um grito de união para todos aqueles que se sentem parte da cultura do mundo do metal. E é isso aí. Metal! Isso aí, outro hino, outro hino. E essa música me chamou a atenção porque a sonoridade dela fica até em segundo plano em relação à letra, né? Porque a letra, ela exalta, né, literalmente, os irmãos do metal, essa irmandade do metal. Uma coisa que, sempre que se debate sobre o rock and roll, o heavy metal, as pessoas que se envolvem, né, os fãs, é que o fã de rock, o fã do metal, sempre tem aquele senso de comunidade, né? Aquela coisa que você sempre é o patinho feio em vários contextos, né? A pessoa que gosta de metal. E quando encontra outro que gosta de metal, já fica amigo, já fica brother do metal, né? Brothers of Metal. Então, o menor, vamos falar em termos de marketing, o menor pegou esse nicho, pegou esse tema e disse, pô, é isso aqui que a gente é, entendeu? A gente é uma banda que faz a exaltação e a união dos fãs do metal. Não é do rock, é do metal. Então, exploram muito bem isso e Brothers of Metal é perfeita nesse aspecto. Traz aquela exaltação, aquele desejo de união e fraternidade entre os fãs irmãos do metal. Metal Days, música lá do primeiro disco da banda, escolha a minha. Essa música, pra mim, é a melhor música do Manowar. Não me julguem, mas é a música que eu mais gosto, é a música que, pra mim, representa melhor. O Manowar tem um riff sensacional, né? E, como praticamente tudo do Manowar, é um hino dedicado à cultura do metal, né? Música fantástica, eu acho que... Não tenho o que dizer. Pra mim, a melhor música do Manowar, é a música que melhor representa a banda, tá aqui na minha lista, né? Então, é isso. Rafael, você gosta de Metal Days? Gosto. Você aí que está nos assistindo, você gosta de Metal Days? Você também acha a melhor do Manowar? Coloque aqui, nos nossos comentários, qual a sua música favorita do Manowar e a que você acha que é a melhor, né? Metal Days eu não acho a melhor do Manowar, mas, inclusive, a produção do... Ela é do Battle Rims, né? De 82. É uma produção bem fraquinha, até mesmo pra época, mas é o Manowar raiz, né? Ela é bem no estilo New Wave of British Heavy Metal e já mostrava a capacidade como a própria Battle Rims, né? A faixa título. E a banda aí reconheceu a capacidade de criar hinos, né? De criar grandes refrões, né? O refrão dessa aqui é sensacional, né? E, inclusive, ela é feita, ela é composta pra galera cantar junto, né? Heavy Metal! Heavy Metal Days! Já é feita pra show, né? Então, claro, é uma grande música e também mais outro grande hino do Manowar. Heavy Metal! Música de Rafael agora, Metal Warriors, do Triumph of Steel, de 1992. Eu nem vou falar muito, porque como foi uma escolha dele, né? Mas é outra música aí do Manowar vibrante, outro hino, outra música feita pra galera cantar junto, outra música pra show, como aquilo que o Manowar tem de melhor. Né, Rafael? Por que que ela está na sua lista? É, é mais uma que segue aí naquela, naquela linha de exaltar, né? O Metal e os fãs do Metal, e a irmandade do Metal, porque ela é mais uma que repete o tema, mas que consegue ainda cativar, entendeu? Ele é como se fosse um grande discurso, a música, e que até no estilo de cantar, de Eric Adams, parece que ele está discursando, entendeu? Parece que ele está num púlpito, num palanque, discursando sobre o Metal, e que o Metal é isso, e os fãs, e vamos nos unir, e tudo mais. É também, é, o clima dela, a sonoridade dela, é bem interessante, eu achei interessante, porque tem uma pegada um pouco oitentista, né? É de 92, mas é um pouco oitentista, e apesar de repetir o tema, tem uma sonoridade aí que se destaca no meio de grandes hinos e celebrações do Metal. I can see by the look that you have in your eyes Call to Arms, faixa de abertura do Warriors of the World de 2002. I can see by the look that you have in your eyes you came here for Metal to fight and to die. Letra no melhor estilo, Manuel, né? Eu vejo pelo seu olhar que você veio aqui pelo Metal para lutar e para morrer. Porra! o Manuel é aquela coisa, né? Ou você ama ou você odeia. Tem gente que acha que o Manuel é uma banda meio cômica, né? Tem até, pô, a gente não pode deixar lembrado o Massacration daqui do Brasil que de certa forma satiriza o Manuel, né? Temos o Nanowar of Steel também, mas daí a aposta dos caras é que os caras gostam e o público deles adora isso aí. Então, Call to Arms é outro hino que convoca lá os os Manowar para a batalha, né? Riffes grandiosos e tal, uma música maravilhosa, é Call to Arms, né? O chamado para a batalha. É, o interessante dela é que ela trata do mesmo tema, só que de um viés até militarista, né? porque Call to Arms é chamado as armas, né? Aí trata esse álbum Warriors of the World é aquele personagem estilo Conan, né? Com a bandeira dos Estados Unidos, as outras bandeiras dos outros países, inclusive do Brasil atrás, né? Então, é uma coisa assim, mundial, né? E eles, eles, em vez de tratarem mais como irmãos do metal, como outrora, como nas outras, aqui é um exército, vamos lutar pelo metal, né? É diferente. E até na sonoridade, tem uns corais que deixam um clima meio medieval, né? Então, você começa a imaginar que pode ser uma guerra, uma guerra contemporânea, mas entre aqueles corais parece uma guerra medieval, né? Então, é o mesmo tema, a mesma ideia, só que com a pegada diferente, eles renovam o estilo, né? E funciona também, funciona também. Agora, somos o exército do metal. É isso aí, vamos para a próxima. Muito antes da Marvel começar a fazer os filmes lá do Thor, dos Avengers, o Manuel já fazia aqui a sua homenagem com Thor The Powerhead, música lá do Sign of the Hammer de 1984, uma homenagem ao deus nórdico Thor, ou Thor, misturando mitologia com energia vibrante do heavy metal. Novamente aqui, riffs poderosos, Eric Adams detonando como sempre, Joy de Mayo lá com aquelas linhas de baixo maravilhosas, música que Rafael botou aqui na sua lista. Então, Rafael, por que ela está na sua lista? É porque eu quis balancear um pouco o estilo, os estilos da carreira do menor, né? Não pegar uma música de cada álbum, mas pegar um pouco, variar um pouco os estilos, inclusive agradecimento aí, nossa reserva moral, Cristiano Moura, que deu uma consultoria, né? Na hora de escolher, eu fiquei em dúvida de algumas coisas, ele fez uma lista paralela aí para ajudar e estava na, por acaso, estava na minha primeira lista e na dele, então Thor, The Powerhead, tem uma chance aí, né? Então, há uma faixa mais raiz do menor, ela é naquele estilo New Wave of British Heavy Metal ainda, produção mais fraquinha, só que ele tem aquele estilo dos primórdios e não é aquele hino sobre Heavy Metal, sobre os fãs e irmandade, não, é, até faz referência, alguma referência, mas é uma música sobre Thor, ou Thor, o Deus do Trovão, né? Ou Powerhead, e, e, e conta essa, essa história do, do Deus do Trovão, né? Essa coisa nórdica, quando não era tão moda fazer músicas e até, surgiram até bandas temáticas, né? Sobre, sobre a cultura nórdica, né? O, temos aqui muitos fãs do Brasil, né? Que são chamados Tupini Vikings, que adoram metal nórdico, né? Pronto, o menor tava aí, né? Em 84, já fazendo isso, né? E é uma música bem legal aí, que sai um pouco dessa linha de exaltar o fã e o metal e tudo mais, e mereceu aqui a citação na nossa lista de essenciais. Penúltima música aqui da lista, uma música minha, da minha lista, quer dizer, minha da minha lista, não minha, que é a música do menor, né? Obviamente. Menor, né? Born to live forevermore, to right to conquer every shore. Menor puro aí. Música lá também, do primeiro álbum, né? Como eu falei, a maioria das minhas músicas são ali do primeiro álbum, é o Battle Hines, que é uma declaração identitária da banda no estilo, né? No heavy metal. então, algumas bandas têm essa coisa, né? O Iron Maiden tem uma música chamada Iron Maiden, outras bandas têm, né? Essa coisa, e o Menor tem a sua música, né? Com o nome da banda. Então, riff fortíssimo, outra música que também não pode faltar em nenhuma lista, em nenhum show, né? Uma mensagem aí de rebeldia, de compromisso com metal, a letra é um manifesto contra as convenções e celebra o espírito livre e desafiador da banda. Coisa sensacional. Mais uma música aqui do Menor. É uma faixa mais básica, né? Menor Raiz, aí do Battle Hines, o disco de estreia. Eu acho que ela não traz complexidades, grandes complexidades, nem grandes mensagens, assim, mas eu acho que é uma faixa que dá pra chamar de essencial, porque tem o nome da banda, né? Tá no primeiro disco, então, pra conhecer a banda, sempre é bom conhecer as origens, né? E uma música homônima da banda sempre é bem útil pra isso, né? Então, tá justa aí a escolha para a faixa Menor. Antes da nossa número um aqui da lista, a gente tem que falar, claro, das menções honrosas. O Menor tem muita coisa, muita música que poderia ter entrado aqui, mas eu queria lembrar, por exemplo, de Dark Avenger e Defender, que tem a grande participação ali do Orson Welles, né? Tem Kingdom Come, tem Wheels of Fire, o que mais que pode entrar aí nessas menções honrosas, Rafael? Ah, tem Blood of the Kings, Hail and Kill, enfim, tantas outras aí que seria injusto ficar citando aqui e deixar tantas de fora, mas tem várias e várias aí do Menor que poderiam entrar na lista, né? É uma banda longeva, então faixa essencial é o que não falta. É isso aí, então vamos para o primeiro lugar da nossa lista. Quer música melhor para representar o Manor do que Warriors of the World United? Lá, música, faixa título, de certa forma, do Warriors of the World de 2002, né? Uma música que celebra aí, é um grande hino que celebra o espírito de luta, coragem e união dos fãs do Manor do Metal ao redor do mundo. Faixa que foi escolhida aqui pelo Rafael. Então, Rafael, faça as honras, porque você colocou ela aqui na nossa lista. Ela é naquela mesma linha, né? De união dos irmãos do Metal e sendo que, como eu disse agora há pouco, quer agora enfatizando o mundo todo, é uma grande união mundial dos fãs do Heavy Metal. E essa aqui, ela já tem um clima um pouco mais sombrio, né? E ela me chama atenção, primeiro, também, porque ela não é tão antiga, é 2002, né? A gente tá em 2024, nessa gravação aqui, faz 20 anos, mas ela já é um pouco mais contemporânea do que as outras da lista. E o que me chama atenção nela é que é o mesmo tema revisitado, mais numa escala maior, né? É como se fosse um filme dos Vingadores, que primeiro você tem que salvar o mundo, depois tem que salvar o universo, depois tem que salvar a existência. Eu acho que o Menor, se for nessa linha, ele tá no mundo, né? Vai ser os fãs do Metal da Galáxia, depois do universo, depois do multiverso, que sempre tá expandindo, né? Então, aqui é o mundo, é o mundo agora, estão falando do mundo. Eu acho que tem um refrão muito bom, e um ritmo bem marcado, né? Eu diria que ela seria uma We Will Rock You do Menor, né? Porque tem aquele mesmo ritmo lento, com uma batida bem marcada, uma coisa mais narrada pra todo mundo cantar junto, assim, e um bom refrão. Eu acho que, vou cravar aqui, é a We Will Rock You do Menor, e pra mim, merece fácil estar nessa lista. É isso, então, se você curtiu essa lista, deixa o like, se inscreve no canal, vamos lá prestigiar os caras, vamos pros shows, as datas, os serviços, os ingressos, estão havendo os links, todos aqui na descrição, a gente vai ver o Menor aqui no Recife, depois a gente vai trazer a nossa resenha aqui do show, mas é isso aí, Rafael, não esqueça de deixar o like, de comentar, de mandar esse vídeo pra aquele seu amigo, pra aquela sua amiga fã do Menor, né, porque a gente precisa de engajamento, precisa mesmo, vem aqui também no botão Seja Membro, porque ser membro ajuda demais a gente, são mais de seis anos aqui no canal, mais de mil conteúdos aí pra você, então, dá uma força, dá uma força, porque criar conteúdo dá trabalho e você gosta, então, ajuda aí, beleza? Valeu!